A gente vem estudando, falando em artes visuais mesmo, que os artistas se juntam com os seus pares em torno de algum interesse. Vamos supor, sei lá, nos anos 80, a retomada da pintura com o Daniel Senise, com todo aquele grupo lá. Eu estava me questionando por esses dias a questão do coletivo em arte, que antes tinha essa junção dos grupos em torno de um interesse, mas ainda tinha a individualidade de cada artista. Hoje, não sei se pela questão da convergência das linguagens, a gente vê muito mais um trabalho coletivo, de autoria coletiva, como, sei lá, corpos informáticos. Queria saber, até a sua posição como curador da Bienal, como está essa questão da autoria na arte contemporânea hoje, em termos dos coletivos de arte? Eu acho que varia. De fato, tem trabalhos que ainda são fundados em uma noção de autoria muito clara e outros que têm uma autoria muito mais leve. Acho que tem processos de produção em circulação, o que está acontecendo, por exemplo, com a internet, é uma potencialização estupenda do processo de produção de conhecimento. E aí existe uma autoria que é coletiva. E era natural que isso repercutisse também na arte, e há muito que a arte vem produzindo. Se vocês forem, por exemplo, lá no Gordon Mata-Clark, ele tem, juntamente com o trabalho dele, que é um trabalho próprio, assinado, tem ações que são feitas a partir de grupos. Trabalhos que são efetivamente coletivos, onde fica difícil você determinar a autoria. E isso é belíssimo, isso é um sinal dos tempos, mas isso não é só de agora. Por exemplo, Walter Gropius, que foi o criador da Bauhaus, quando ele foi para Harvard, nos Estados Unidos, ele deixou de assinar os trabalhos dele individualmente, assinava só com o TAC, que era o grupo com o qual ele trabalhava, onde envolvia os próprios alunos. Isso era uma posição ética. Então existem muitos artistas que se dissolvem no coletivo. O trabalho, por exemplo, Daniel Spoer, junto com os tapeceiros no Afeganistão. Você tem muitos precursores nisto. O próprio trabalho do Joseph Boyles, que é um trabalho assinado, mas ele fala de uma inteligência coletiva e fala de uma escultura social, de uma coisa que se constrói na inter-relação, junto com as pessoas. Então essa movimentação dos coletivos é um processo muito bonito de solidarização, de vamos fazer uma coisa em conjunto, não vamos fazer uma coisa topicamente, sozinhos, isolados. Agora, é preciso respeitar aqueles que preferem trabalhar sozinhos. Há de tudo. Há, inclusive, certas uniões de grupos que são estratégicas. Quando o cenário está muito adverso, é mais fácil você trabalhar em grupo, e aí, no momento, por exemplo, eu saio da faculdade, estou com um grupo de colegas, a gente não tem onde mostrar o trabalho, mas aí, com o tempo, você percebe que isso se dissolve, os caras, cada um vai para o seu caminho. Natural. Isso acontece também. Quer dizer, há de tudo, mas acho muito importante e revelador e sintomático, assim como o Wikipedia. Quer dizer, o cara vai lá e contribui aquilo anonimamente. É maravilhoso isso. É um movimento de democratização e de socialização do conhecimento que vai contra a compartimentação, a mesquinharia. Eu acho que, nesse sentido, nós estamos vivendo um momento do mais alto interesse, aonde ninguém imaginava. Quer dizer, muita gente era, inclusive, dizendo que a globalização seria a morte, seria o fim, e cada vez mais nós estamos homogeneizados, pensando a mesma coisa. Não, tem aflorado movimentos, nucleação de grupos do mais alto interesse e produzindo coisas muito fortes, muito intensas. Então, acredito, acho que isso é um tópico, estamos, no caso da Benal, que você também perguntou, atentos a esse tipo de trabalho. Esse tópico das tradições, ele é fundamental. Quer dizer, a ruptura das tradições, a tal ponto que, quando se escreve o... o Harold Rosenberg escreve a tradição do novo, a ideia de que a própria tradição dá ruptura. Quer dizer, se existe uma vontade de romper, chega um momento em que a ruptura, ela vira ela mesma uma tradição. Existe uma tradição de cortes, uma tradição de transgressões, existe isto. O campo do conhecimento é um campo de escândalo, gente. É o caso de lembrar que Copérnico publicou o seu texto, não publicou o texto em latim, para não correr risco de vida. É o caso de lembrar que Galileu, quando descobre que o sistema ptolomaico está quebrado, ele tem que voltar atrás para não ser queimado. Giordano Bruno foi queimado. que Freud, quando escreve a interpretação dos sonhos e publica isso em 1900, ele é vilipendiado pela classe médica. Porque onde é que se viu sexualizar a criança? Quando Nietzsche escreve a genealogia da moral, dizendo que a origem do bem e do mal não é uma coisa inata, mas é cultural, igualmente. A história do conhecimento humano é uma história de traumas, é uma história de rupturas. Portanto, é uma história contra a tradição, que, por outro lado, se faz a partir do conhecimento da tradição. Você conhece uma coisa e você tenta ir além. O Cezanne é um artista que se forma dentro do Louvre. Essa coisa que os impressionistas, e que é muito divulgado, claro que numa leitura mais ligeira, de que eles eram só olhando para o futuro, é claro que não. Ninguém pode partir do zero. Tem um conhecimento vasto. Manet foi um grande leitor da pintura espanhola. Agora, é claro, como dizia, é meio anedotário, mas o Picasso falava que quando ele era muito jovem, já era capaz de pintar tão bem quanto o Rafael. Exatamente por isso, ele não se interessou. Qual é o gosto e que valor havia em fazer aquilo que o outro havia feito? Então, a ideia da tradição, você toma conhecimento do corpo da tradição e investe justamente contra ela, ampliando-a, rompendo-a e criando, eventualmente, novos paradigmas. No campo da ciência, isso tem nome. Chama-se justamente criação de novos paradigmas, se você usa a terminologia do Thomas Kuhn, que é quem lida justamente com esses cortes paradigmáticos, como se diz. Não, é um paradigma distinto. Compare um alopata com um homeopata. Compare a alopatia e a homeopatia com a acupuntura. E quanto tempo que isso demorou para ser aceito aqui no Brasil? E muitas coisas ainda não são aceitas. Porque em nome de determinadas tradições, são erigidos edifícios, instituições. Isso significa verbo, patrocínio, reconhecimento. Quando vem uma nova fala, uma nova voz, tudo isso entra em risco. Então, não se está lutando a troco de nada. Aquilo quer dizer muita coisa. É natural que haja um rechaço. Por exemplo, o Tanguy Lee, nesse sentido, é muito interessante. Porque o Tanguy Lee, na dança macabra, a rigor, ele constrói mecanismos. E ele olha a máquina, veja isso, ele pega a tradição da máquina, que é até bastante recente, ao invés de olhá-la pelo ângulo do otimismo e da positividade, a máquina e o dado construtivo, a máquina e a emancipação do trabalho, ele olha a máquina sob o prisma da destruição. Ele constrói uma máquina, no final dos anos 50, dentro dos Estados Unidos, que promove, nossa, é considerado um escândalo, porque é considerado uma ironia e um tapa na cara dos americanos, porque os americanos, é bom, os Estados Unidos é a pátria do Henry Ford. E ele faz uma máquina que se destrói, que se implode. É uma supressão da própria máquina. É isso que ele vai lá, ele ridiculariza a máquina, ele faz uma máquina, uma escultura à máquina, que fica funcionando, que solta a fumaça, que faz barulho e que vai se explodindo, vai se arrebentando. Curiosamente, esse artista que fala sobre esse lado da destruição e usa a destruição como elemento também sanativo, assim como eu estava falando do palavrão agora há pouco, existe também construção na própria destruição. É muito, por exemplo, um artista que gosta do Tanguy Lee e recentemente estava relendo o Tanguy Lee, é um britânico chamado Michael Landy. Esse Michael Landy, ele fez um dos trabalhos que eu conheço mais radicais. Ele pegou tudo o que era dele, absolutamente tudo, do carro até a carteira de identidade, todos os objetos que ele tinha, levou para uma loja que estava sendo desmontada, uma loja, uma espécie de C&A, ele criou uma linha de desmontagem, classificou tudo o que ele tinha, todos os bens materiais, quadros, pinturas, eletrodomésticos, o carro, desmontou tudo, depois de ter classificado tudo, e destruiu tudo. Ele saiu da exposição com a roupa do corpo. Foi um processo de desmontagem, de supressão. Porque nós temos uma interdependência com as nossas posses, que é uma loucura. Essa é a discussão dele. Que está na raiz dessa ampliação que a máquina te dá, te oferece, para que afinal? O que nós queremos com tudo isso? É claro que, e todo mundo faz essa fatídica pergunta, menos fatídica, mais fatal pergunta. E o que aconteceu? Ele falou assim, bom, mal acabei de destruir, em seguida, no dia seguinte, ganhei um CD. E aí começou tudo de novo. Você é o cara que destruiu, inclusive, a própria identidade? Portanto, quem você é, se não tem um documento que diz quem você é? É uma loucura. O que está acontecendo na nossa relação com os objetos? Então, romper com a tradição, inclusive, porque para nós não é claro. Quando a gente assiste um filme do Frank Capra, Da Vida Nada Se Leva, que eu não sei como é que era em inglês, que é a história de um homem que, na família dele, todo mundo faz o que quer, e ele não quer vender a casa para uma grande incorporação, que quer construir um grande empreendimento imobiliário, e ele é aquele carinha que tem aquele terreno, que vive lá e não quer vender. Ele não quer vender, o cara quer dinheiro aos tubos e ele não quer dar. E o cara, inclusive, não declara imposto de renda, que é por aí que querem pegá-lo e prendê-lo. E ele pagar imposto de renda? Hoje nós damos de barato. Esquecemos que neste país, há 100 anos atrás, teve uma revolta da vacina, porque não estava claro que o nosso corpo devesse ser controlado pelo Estado. Então, certas tradições, elas são todas construídas de algum modo, vêm de algum lugar. Então, quando o Tangeli pega um negócio e faz uma coisa dessa, ele não só está investindo contra o passado recente, o passado e o presente da escultura. Não é apenas isso. É o que está discutindo junto com a escultura, gente. Escultura não é só.